Atravessar uma rodovia que corta o perímetro urbano de alguma cidade nem sempre é fácil. Crianças e idosos, por exemplo, precisam ter bastante, mas bastante cuidado mesmo. É o caso da avenida Pedro Linhares, em Patinga, no Vale do Aço. Na semana passada, em um trecho da pista, uma idosa de 74 anos morreu em um acidente no bairro Ferroviários. A vítima foi atropelada por um carro. Carros, caminhões, carretas e pedestres. Todos fazem parte de um mesmo cenário de trânsito intenso no perímetro urbano da BR-381, em Patinga. Eu acho ela muito importante, porque quando não tinha, a gente corria muito risco, né? Como agora tem ela, ficou bem mais tranquilo pra gente. A gente tem mais aquela segurança pra atravessar, porque agora eu, por exemplo, eu moro em Vila Militar e eu sempre atravesso de lá pra cá pra pegar o 11700, porque a linha 600 já não passa aqui pra pegar a gente desse lado de cá. É só do lado de lá agora. O que a senhora acha de atravessar aqui na rodovia? É um perigo de nada. Nossa senhora, antes os ônibus davam a volta pra gente chegar aqui, né? Agora eles estão deixando a gente do outro lado, atravessar pra cá, e o sinal ali é péssimo. A gente, a peça ali custa parar aí. Devia ter outra, uma solução melhor pro pedestre. Marlene Gregório Soares Pereira, de 74 anos, morreu atropelada em cima da faixa de pedestres, enquanto tentava atravessar este trecho da rodovia no bairro Ferroviários. O condutor do veículo disse à polícia que a mulher surgiu repentinamente e que não teve tempo de frear. O trecho da BR onde o acidente aconteceu é bastante movimentado. E para que o pedestre atravesse com mais segurança, existe este dispositivo, que quando acionado, o semáforo fecha para os condutores que estão trafegando na rodovia. E aí o pedestre tem 10 segundos para iniciar a travessia com segurança. Para a polícia rodoviária, o trecho é bem sinalizado, mas é preciso muita atenção de quem trafega pelo local. A orientação é para condutores e pedestres. É primeiro para os motoristas obedecer a sinalização existente. Várias faixas no trecho indicando a velocidade de 60 km por hora, semáforo, faixa de pedestre, outras sinalizações indicativas chamando a atenção do condutor. Bem como é conhecido para os condutores aqui da cidade que é um trecho com travessias de pedestre. E ao pedestre, mesmo estando sobre a faixa, tendo ali garantido o seu direito e proteção, estar atentos, porque pode ocorrer de vir um condutor que esteja desatento ao trânsito e ocorra um sinistro.